Esse da briga que ele tomou a frente de todos os negócios da banda, né? Então ele que recebia as ligações pra fechar show, ele que cuidava dos negócios. Isso daí foi em 2005, quando teve a primeira briga grande do Charlie Brown, né? Foi quando o Champion, o Pelado e o Marcão saíram da banda. Aí meu pai com eles tiveram briga por causa de dinheiro, porque sempre é por causa de dinheiro. Infelizmente, parou de falar com um, parou de falar com o outro, parou de falar com o outro também. E aí meu pai, junto com o Maynard, porque meu pai queria fazer o Chorão Skate Vibe. Ele queria fazer um projeto solo na época. Sim. E o Maynard virou e falou, mas nem fudendo, meu irmão. Tô o Charlie Brown, ô. Tô o Charlie Brown. As pessoas estavam parando na rua e falaram, ô, Charlie Brown, não é o Chorão. Tô o Charlie Brown, meu irmão. Tu não vai fazer porra nenhuma. Foi ele e comprou os direitos da banda, do Champion, do Pelado e do Marcão. E aí, a partir disso, meu pai também, por causa disso, ele assumiu uma dívida gigantesca dentro de gravadora, porque ele teve que pagar de um dinheiro que ele não tinha. Então ele pegou um empréstimo de gravadora e aí virou... Você acha que foi mais pelo orgulho essa parte? Não, não foi pelo orgulho. Acho que não foi pelo orgulho, foi a aposta da vida dele. Entendi. Porque, assim, querendo ou não, ele cresceu musicalmente ali dentro. Ele deixou de ser o Alexandre Chorão e virou o Chorão nesse momento. Ele virou o empresário de verdade. E ele batia no pit e ele falava, mano, eu que escrevo todas as músicas, velho. Eu que trago tudo. Não só isso, eu que faço todas as entrevistas, eu que vou em rádio, eu que faço isso, eu que faço aquilo. Eu sou o porta-voz da banda. Eu que pago essa porra, eu que pago aquilo. Quando é processado, vem pra cima de mim. Quando é isso, vem pra cima de mim. E aí, todo mundo, a partir desse momento que eles saíram, todo mundo que trabalhou ou entrou pra falar que fazia parte do Charlie Brown, era contratado, contratos, assim. Quando você vê, assim, a quantidade de contratos que o meu pai tinha nessa época era até meio doido, em 2000 e lá vai pedrada. Não tem uma banda que eu conheço que tenha a quantidade de contratos que o Charlie Brown tinha. Assim, contrato de, desde, com músico, desde Thiago, desde Heitor e Pinguim, a contrato de Hold, que não era comum na época. Tudo em cima dele. Você acha que essa parte burocrática pesadona deu uma desequilibrada nele? Deu, deu, deu. Porque o meu pai, assim, ele era uma pessoa que, ao mesmo tempo que ele sabia muito de si próprio, ele se garantia, porque, porra, o cara alfa, macho alfa, na época, né? Ele era seguro, seguro. Ele, ao mesmo tempo, ele tinha uma insegurança muito grande. Porque ele, no fundo, sabia o que estava acontecendo. Ele estava passando por um momento extremamente complicado, assim. Nessa época foi quando, foi a primeira vez que meu pai quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou. Que não tinha o que fazer. Aí, meu, vou trabalhar pra fazer essa porra. Criou essa dívida e... Vou trabalhar pra fazer essa porra virar. E trabalhou, fez virar. E o Charlie Brown entrou na segunda melhor onda que teve. O que que ele fez nesse período que ele ficou quebrado? Trabalhou... Não, ele pegou essa dívida gigantesca com o EMA e ele teve que pagar funcionário, teve que pagar os meninos da banda. Não, mas ele fechou mais show? Fechou, show. Subiu o preço? O que que aconteceu? Não posso te dizer se subiu o preço. Ele fechou show. Fechou muito show. Primeira coisa que ele fez foi ligar pro Tiago e falar, ó, volta. Aí o Tiago e ele pegaram o Pinguim. Aí o Tiago e ele pegaram o Heitor. Mas todo mundo ali, contrato, blá, blá, blá. Contrato, blá, blá, blá. Eu não tenho direito a isso. Eu não tenho direito àquilo. Assim, do momento que você botava o pé no palco, tua alma era do meu pai. Não importava quem você era. Você subiu no palco o Charlie Brown, o Chorão tem direito a tudo que você tá fazendo. E quando ele tava fazendo isso, era muito pra se autopreservar também. Porque ele tava com medo de... Ah, não. Tu vai me fuder no futuro. Tu vai isso. Tu vai aquilo. Foi quando o Pinguim, inclusive, entrou com um processo contra ele, falando, ah, tô surdo. Tô a causa. Que, na verdade, não tem nada a ver, assim. Processos e processos e processos. É banda, né, meu? Banda é briga. Tipo assim, tô surdo por causa da banda, por causa da demanda de shows. É. É. Tô surdo por causa da demanda de show, por causa que o plug que eu uso tá muito alto, isso, aquilo. E depois foi provado que nada disso aconteceu. E depois o Pinguim ainda veio processar de novo, meu pai, por uso, eu acho, indevido da imagem, alguma coisa assim parecida. Uhum. E, mas, pinguim, adoro o Pinguim. Conheço ele antes, inclusive, do Charlie Brown Jr. Conheço antes dele ter entrado no Charlie Brown Jr. Mas, assim, e aí, continuando com essa história de que, ah, quando você faz alguma coisa pro Chorão, saiba. Tua alma é do Chorão. Sim. Sempre foi assim. Por contrato. E sempre ia ser assim. A quantidade de coisa, de contrato, de pilha de papel que meu pai tinha, era muito grande. E você sabia dessa situação financeira? Você sabia que ele tinha quebrado uma época ou ele nunca deixou isso transparecer? Meu pai quebrou três vezes. É. Meu pai quebrou três. Mas ele transparecer pra você? Não, não, não. Tipo, não te faltava nada? Na verdade, assim, eu nunca tive mesada. É, como que era a criação, assim? Você tinha tudo o que você queria ou ele era o estilo de pai de, tipo, ah, você vai ter que lutar pra conquistar? Não, 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 não. Eu sempre, assim, nunca tive mesada. Nunca pedi nada. Eu sempre olhei meu pai como uma coisa muito maior. Até pelo lado da fama, assim. Ele, inclusive, nunca encostou em mim. Nunca me bateu, nunca nada. Ele só olhava, assim, comigo pro rabo de olho, assim, e eu... Você entendia, né? Lachava a minha bola, assim. Você respeitava muito, né? Sim, mas eu tive a sorte que a minha família materna sempre teve uma classe social muito boa e cresci com o lado da minha família materna me bancando na época, né? Hoje eu me banco, graças a Deus, banco minha família, banco, inclusive, as contas do meu pai. Tem uma filha. Banco as coisas da casa da mãe do meu pai. Banco desde que o meu pai faleceu, na verdade. E também, assim, tudo que envolve chorão, chale-brão... Você ajudou sua avó há uma época, não? Não, eu ajudo até hoje, na verdade. Você ajuda sua avó, é. É, só também não falo, né? Ah, putz. É que eu vim em algum podcast que alguém falou sobre isso. Não, então, é... Foi falado de que eu queria tomar o apartamento da minha avó dela. Dela. Gente, porra, do amor de Deus. A mulher tem mais de 80 anos, sofreu dois AVCs, não mexe metade do corpo. Como assim? Mãe do meu pai. É. Não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Meio... Meio tenso, assim. Mas eu também nunca virei e falei, ó, tá aqui, todos os boletos pagos, tudo isso, tudo aquilo, porque eu nunca... Nunca ficou jogando na cara, né? Porque eu sou uma pessoa quieta. Eu, assim... Pra... Essa daqui eu acho que em oito anos é a segunda entrevista que eu tô dando na minha vida sobre Alexandre Ferreira Lima Abrão. Sobre Alexandre e Alexandre. Inclusive, a empresa que eu abri depois é... Gringos Alexandres. Alexandres. Por causa do meu pai.